Minha cereira sangue é um amor Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou toda do terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar-lhe-lhe a sorte da beleza esse dia Ela lá roubou, casar de alegria Quem espera se alcança meu valor já me desvia Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Neto Belo, entra na quadrilha, Neto Belo Pecinha Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Uma cela Tomou toda do terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar-lhe-lhe a sorte da beleza que existia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor já me desvia Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor E aí, Jameidi Atação quadrilha, em seu lugar Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porra se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar-lhe-lhe a sorte da beleza que existia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor já me desvia Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porra se esquentou Léo Curau, cadê você Léo Curau? Já chegou quem eu queria Foi a dar-lhe-lhe a sorte da beleza que existia Lá lá lá, eu vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança meu amor já me desvia Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Via raio, ação na areia Minha cereira sangue é um amor Vi höra, ação na areia Eu fiz um Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O porra se esquentou É machucada Já chegou quem eu queria Minha manhã da luna Só me dá bem linda que existia Trabalar o louco Cantar de alegria Quem espera se não Canteu a luta de dia Vira raiô Canta na areia Minha cereza Não é o amor Vira raiô Canta na areia Minha cereza Não é o amor Dale Marquinho Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tô na areia 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 O porra se esquentou Tá tensão É machucada Já chegou quem eu queria Foi a tarefa Só me dá beleza Que existia Lá 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 Vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor Já me visia Vira raiô Canta na areia Minha cereza Não é o amor Vira raiô Canta na areia Minha cereza Não é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tô na ofenda O porra se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi a tarefa Só me dá beleza Que existia Lá 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 Vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor Já me visia Vira raiô Tô na areia Minha cereza Tão bom É o amor Vira raiô Acho na areia Minha cereza Não é o amor E aquiภdem a ser Valpar Vamos agora Vamos lá Vamos lá Qual é o amor Bye 's What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Colocou tanto o terreiro O forró fez quem tomou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar em casa, só me dá ter medo aqui esse dia Pera lá, eu vou cantar de águia Que espera sempre alcança meu amor da energia Minha raiva, eu vou cantar só na areia Minha cereça, eu vou é o amor Minha raiva, eu vou cantar só na areia Minha cereça, eu vou é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Colocou tanto o terreiro O forró fez quem tomou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dar em casa, só me dá ter medo aqui esse dia Pera lá, eu vou cantar de águia Que espera sempre alcança meu amor já me desia Minha raiva, eu acho na areia Minha cereça, eu vou é o amor Minha raiva, eu acho na areia Minha raiva, eu vou cantar de águia Obrigado.